Ministro Administração Estatal, Miguel Carvalho Hateten, que atinam o governo aloca-osão com o montante Rio Limanulo em cada suco de desenvolvimento. Projeto Estrada Nova Leta, vamos ler o Programa Nacional Desenvolvimento Sucu, KPNDS, no construção projeto de comunidade de Rássico-Makhalo. Desenvolvimento é o governo central, o governo municipal, o governo costo-administrativo. Tem que falar diretamente das comunidades de Sede Livre Sucu. Então, o governo decide de ir a Nessane. Quo oceano vai suco-risar? Quo oceano vai suco-risar? Vá os 40 mil, vá os 60 mil, depende do número de população suco-risar, depende da área geográfica de suco-risar. 50 mil, 60 mil, final primeiro, final segundo, final terceiro, ou em lor um final. Presidente da Autoridade do Município, Bobanaru Hateten, Infraestrutura Básica Nessane Estrada, não vemos, mas sai prioridade da HULUC para o governo da UALU ato resolve. Sef Sucu Odamao agradece ao governo Liliu PNDES que não aloca o orçamento de desenvolver suco. O projeto de construção de estrada no Valeta localiza o suco Ritubou, suco Rolsa no suco Odamao, posto administrativo Bobonaro Vila, município Bobonaro. Cada projeto de construção de estrada no Valeta gasta o orçamento do dólar americano em Rihon Ratnuluricinida. Abraão Amaral, Dilma Suzete, Zé Men. Abraão Amaral